Hey lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo sobre uma coisa que eu sou viciada, que é série, gente. Quem não é viciado em série? Acho que a maioria das pessoas é viciada em série. Eu, por exemplo, eu assisto várias séries ao mesmo tempo, tipo, sigo várias. E eu vi essa tag lá no canal da Nina Secrets, que ela gravou junto com a Gia Flores, e eu achei super legal, falei, é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vim falar pra vocês as minhas séries preferidas, as séries que eu assisti e não gostei. E tem 11 perguntinhas sobre séries, então se você também gosta de séries e você quer ver o que eu tô assistindo, vamos lá ver o vídeo. Bom, então vamos começar com as perguntinhas. Eu tô com todas as perguntas aqui no caberno. E a pergunta de número 1 é a seguinte, qual sua série favorita do momento? Gente, eu assisto tanta série que eu não sei dizer qual é a minha favorita. Mas, até um tempo atrás era The 100. Só que eu não tô conseguindo acompanhar, sabe? Tipo, eu vejo muita série, eu tô com pouco tempo, então eu vejo, assim, as que eu já sigo há muito tempo. Mas uma que eu descobri que eu tô assistindo e que eu tô gostando, assim, eu tô gostando, sabe? Não é aquela coisa que eu tô amando, mas eu tô viciada em assistir ela, eu assisto todos os dias. É, Bates Motel. É uma série que fala sobre o Norman e a Norma. E eles compram um hotel em uma cidade pequena, lá dos Estados Unidos. E acontecem algumas coisas que você fica, tipo... É... Quem será que é o ruim da história? O Norman ou a Norma? E você fica nisso, sabe? Tipo, meu Deus. Eu não sei explicar se a série é de ação, se a série é investigação. Eu não sei explicar qual é a categoria da série. Eu sei que tem o Dylan, que, gente, ele é lindo. Sério, eu assisto um dos motivos pra eu assistir a série é por causa dele. Mas é uma série que você fica intrigada. Sim, você fica preso porque você fica intrigado, querendo saber o que acontece com o Norman, enfim. Isso já é revelado na segunda temporada. Mas é uma série super curtinha, acho que tem 10 episódios cada temporada. São 4 temporadas. E eu tô super viciada, então eu acho que eu colocaria Bates Motel como a minha série preferida no momento. Bom, vamos para a pergunta de número 2. Gente, é difícil porque se eu for colocar aqui, pensar em todas as séries que eu assisto. Mas eu acho que Dr. House é uma série muito voltada pra área da saúde, né? Dr. House. Mas ela também tem algumas coisas por trás, assim, que te mostram alguns valores. Se não valores. Mas a vida dele é uma vida que você tenta entender o porquê que ele é daquele jeito. Depois você acaba entendendo um pouco. Então eu acho que Dr. House é uma série que todo mundo deveria assistir. Prison Break. Gente, Prison Break. Eu acho que, tipo, é uma série muito antiga. E eu fiquei, tipo... A hora que eu descobri que ia ter a quinta temporada, eu falei... Gente, se depois de oito anos, eles vão... Porque acabou, acho que em 2008, a última temporada. Depois de oito anos, eles vão voltar à série. Eu quero assistir. E aí eu comecei a assistir. Eu e minha mãe. Comecei a assistir Prison Break. Eu assisti, tipo, as quatro temporadas, assim, super rápido. E, cara, você fica impressionado com a inteligência do Scofield. Que é o principal. E você fica, tipo, meu Deus, como pode? E é lógico. O final eu decepcionei. Mas, como vai ter a quinta temporada, a gente espera que tudo se resolva, né? Mas Prison Break é ótimo. E Gossip Girl, gente. Gossip Girl é maravilhosa. É uma série muito boa. Tem bastante temporadas. São grandes as temporadas. Mas, cara, Gossip Girl é uma série que não decepcionou em nenhum momento, sabe? O final é um pouco chato. Mas, nunca fiquei enjoada de assistir Gossip Girl. Eu já assisti três vezes. Três vezes. As temporadas. Então, eu acho que vale super a pena assistir. É uma série super de menina. Mas, é maravilhosa. Pergunta de número três. Cite uma série que todo mundo ama, menos você. Gente, eu posso citar várias que eu nunca tive interesse de assistir. E quando eu assisti um episódio, eu não gostei. Me julguem, mas eu assisti How to Get Away with the Murder. Eu não gostei do primeiro episódio. Eu acho que eu deveria dar uma chance maior pra série. Eu ainda tenso em colocar ela aí na minha listinha. pra tentar assistir de novo. Mas, eu já tenho vários na frente dela. Porque eu realmente assisti e não gostei muito. E eu vejo que todo mundo ama. Todo mundo fala de How to Get Away with the Murder. E eu não me apaixonei pela série. E outra série, gente... É pra falar uma, mas eu vou falar de outra. Que é Glee. Que muita gente gostava de Glee. Eu não sei ainda, nem se passa a Glee. Mas eu também nunca tive nenhum tipo de interesse de assistir. Mesmo sabendo que as pessoas gostam. E que, enfim... Eu nunca assisti. Também não tenho a mínima vontade de assistir. Pergunta de número 4. Cite uma série que você assiste e que ninguém assiste. No começo era The 100. Nossa, eu era viciada em The 100. Eu só falava de The 100. E ninguém assistia The 100. Daí depois ela começou a ficar um pouquinho mais famosa. Porque daí ela passa na MTV. E ela veio pro Netflix e tal. Aí ficou um pouquinho mais famosa. Mas eu acho que uma que eu nunca vi ninguém falar que assiste é Bates Motel. Eu assisto Bates Motel e ninguém... Eu nunca vi ninguém falar que assiste, sabe? E eu sei que ela passa na Warner também. Ou passava, não sei. Mas eu nunca vi ninguém falando que assiste Bates Motel. Então eu acho que é uma série que eu assisto que quase ninguém assiste. Pergunta de número 5. Qual tipo de série você gosta? Ah, gente. Eu não tenho tipo um estilo assim que eu falo... Nossa, essa daqui é a minha preferida. Mas eu gosto muito de Ação Aventura. Que no caso é The 100. É... Investigação. Eu gostava muito de CSI. Então eu gosto muito de séries de investigação policial e tal. E eu gosto dessas séries meio sobrenaturais, sabe? É... The Walking Dead. The Vampire Diaries. É... Fear The Walking Dead. É tipo séries que tem uma coisa que não existe. De vampiros, zumbis. E eu gosto. Gosto muito. Então eu acho que esses são os estilos de série que eu mais gosto de assistir. Pergunta de número 6. Qual o seu crush, tanto feminino quanto masculino, de algumas séries? Gente, lembrando que crush não precisa ser exatamente a pessoa que você gosta, assim, fisicamente, né? Até porque eu sou hétero. Mas uma crush, uma crush feminina. É... Não que eu pegaria ela, óbvio, mas que eu acho muito legal. Ai, gente, tem várias. Tem várias. É... Mas eu gosto muito da Blair. Eu sempre gostei muito da Blair. É de Gossip Girl. É lógico que essa série já acabou. Que é a Blake... A Blake Liver e a Serena. É a... Gente, qual o nome dela? Eu esqueci. Não, agora eu vou ter que lembrar o nome dela. É a Licton Master. Eu acho que é assim que se fala. Que é a que interpretava a Blair. E com certeza eu gostava muito da Blair. Mesmo ela sendo chata e enjoada. E eu gostava da Blair. Eu gostava da Blair. E eu vou falar mais uma. Porque eu sou diferente. Eu não falo só uma. Eu gosto da Rena, tipo, Little Liars. Que é a Ashley Benson. E... Eu sou super fã da Rena, gente. Kim? Rena. E qual o seu crush de alguma série masculino? Gente, óbvio. Isso não tem como eu ligar. Que é o Ian Summonhalder. Que é o Damon. Eu sei que é um pouco clichê. Mas, gente. Eu sempre gostei do Damon. Eu nunca gostei do Stefan. Agora, pro final, eu comecei a dar uma apaixonadinha no Stefan. Mas o Damon sempre foi o meu crush. Eu sempre gostei muito, 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 muito do Damon. E já que eu sou diferente, uma exclusiva. Eu vou falar mais um crush. Que é o... Chuck. Chuck Best, gente. Cara. O Chuck. Ele também é aquele tipo de pessoa que você odeia. Mas que você ama ao mesmo tempo. Então, com certeza. O Chuck também é um crush. Muito crush. Pergunta de número 7. Qual a primeira série que você assistiu? Tipo, na vida, assim. Gente, eu me lembro de duas. Mas eu acho que é a Deucy. Um estranho no Pará. Que passava no SVT. Eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. 9, 8. Não sei. Mas eu assistia a Deucy. Eu não lembro nada. O que aconteceu. Mas eu assistia. E também tinha o... Ai, gente. Smalville. Smalville. Eu amo a Smalville. Que é a Zé do Super Homem. E essa eu assisti inteira, gente. Assisti tudo, tudo, tudo. E eu acho que foi as primeiras séries que eu assisti na vida. E foi quando eu peguei gosto por assistir séries. Pergunta de número 8. Qual o seu site favorito para assistir séries? Eu assisto, geralmente... Antes era no Megafilmes. Mas aí depois começou aquele rolo do Megafilmes. Que aí eles tiraram do ar. Depois colocaram de novo. E depois que colocaram, eu particularmente não gostei. Então, agora eu assisto no Bebê Séries. Eu vou deixar aqui para vocês o link. Que é um site maravilhoso. Você não tem nenhum tipo de raiva. Você não passa nenhum tipo de raiva para conseguir assistir os episódios. Então, com certeza, a Bebê Séries, Bebê Series, é o meu site favorito para assistir séries. Pergunta de número 9. Qual o final de série que mais te decepcionou? Todo mundo fala de Ghost Girl. É óbvio que eu não esperava que a Ghost Girl seja a pessoa que foi. Eu fiquei um pouco decepcionada, sim, com Ghost Girl. Mas não foi tanto quanto eu fiquei com Prison Break. Porque o Prison Break saiu agora. Que vai ter a quinta temporada. Mas as pessoas achavam que tinha acabado em 2008. Então, assim, foi um final muito nada a ver, gente. Um final muito decepcionante. Com certeza, a série que mais me decepcionou foi Prison Break. Mas é lógico que agora eu estou feliz que eu vou ter que ir na temporada. Mas se não tivesse, com certeza teria sido Prison Break. Pergunta de número 10. Qual série você queria que não acabasse? O que eu estou assistindo no momento... Eu não sei responder, sabe? Porque tem algumas que eu já estou torcendo para acabar logo. Porque são seis anos de sofrência. Tipo, por Little Liars. São seis anos de sofrência. The Vampire Diaries eu não queria que acabasse. Mas eu queria que a Helena voltasse. Porque, querendo ou não, gente. A Helena era uma chata, mas eu gostava dela. Então eu acho que The Vampire Diaries eu não queria que acabasse. Porque faz muito tempo que eu assisto. Mas muito tempo mesmo. Acho que desde a primeira temporada. Ou seja, oito anos. E Gossip Girl eu não queria que tivesse acabado, sabe? Eu gostava muito de Gossip Girl. Nossa, quando acabou eu fiquei... Meu coração realmente ficou apertado. Então eu acho que Gossip Girl também é uma série que eu não queria que tivesse acabado. E agora a pergunta de número 11. Que é a última pergunta. Que eu não vou saber responder, gente. Qual série que você acha que passa alguma mensagem? Cara, eu não sei. Eu sei que tem tantas séries que passam mensagens. Mas as que eu assisto... Eu não sei. Eu acho que nenhuma. Tipo, que te passa alguma mensagem, assim, né? De... Uma coisa que te faça ficar... Nossa, pensativo. Gente, eu acho que eu não sei. Eu assisto tantas séries, mas... Eu não consigo pensar em nenhuma. Nenhuma agora. Essa pergunta vai ficar no ar. Bom, gente. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me contar. Qual são as séries que vocês mais gostam de assistir. De me deixar dicas. De falar se vocês também assistem algumas dessas que eu falei. Principalmente Bates Motel. Porque eu não tenho com quem conversar sobre Bates Motel. E não se esqueça de dar um joinha no vídeo se você gostou. De se inscrever no canal pra você acompanhar todos os vídeos. Toda semana sai dois vídeos no canal. Então não se esqueça de se inscrever. E... É isso, eu acho, gente. É... Foi um prazer gravar mais um vídeo pra vocês. Um beijo. Ah! E não esquece de me seguir nas redes sociais. Por favor. Deixar todas aqui embaixo pra vocês. Pra não arrumar como desculpar. E eu não sei qual que é. Tá tudo aqui. Então não esquece, tá? Beijo. Tchau, tchau.